Aulão FCC temos! E eu trouxe pra vocês com tudo que vocês precisam, o perfil da banca, como caem as questões, como ela é avaliada e a estrutura do texto FCC, tá? Então eu vou trazer uma aula bem legal, bem completa, porque a FCC costuma, a Fundação Carlos Chagas, costuma fazer os editais de tribunais. Então é um concurso aí que pega um pouquinho mais pesado com o candidato e pra você entender aquilo que você tem que fazer, é legal que você entenda quem é a FCC, qual é o perfil da banca, né? Como ela aborda a proposta de tema, de texto, quais são os tipos de texto também e você entender aquilo tudo que pode cair. Então pra você não ir cru pra FCC ou se você está começando seus estudos também, já ter um bom direcionamento, tá? Então vem comigo que agora a gente vai estudar FCC. Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Shai, profite de português e redação aqui do Português Sucesso. E aqui eu trabalho com vocês redação, 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 mas também língua portuguesa, né? E, claro, eu corrijo a sua redação. Então eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o link do meu curso Português Sucesso, Redação de Sucesso, em que eu posso corrigir a sua redação. Critério FCC, FGV, VUNESP, SEBRASP, SESP, SELECOM, ACAF, UFIS, QENEM, tudo. Eu corrijo a sua redação. Isso é muito importante pra você, tá bom? Então, agora eu vou ficar aqui no cantinho da tela, porque a gente vai falar aí sobre FCC, é um aulão, né? E esse aulão, ele tem baseado aqui quatro temas que eu preparei pra gente, tá? Desses quatro pontos, a gente tem o perfil da banca, pra você entender. A gente tem como que essa banca avalia a redação, como que é a proposta de redação, e ainda o texto argumentativo e quais são as outras possibilidades. Porque a FCC não coloca só texto dissertativo argumentativo, mas argumentativo é o que ela mais coloca. E a nossa estrutura, ela funciona pra todos os textos, tá? Pra toda a sua linha de raciocínio, que isso é muito importante pra você, tá? E a gente vai começar aqui, pelo começo, né? Quem é a FCC e o que eu preciso saber do perfil dessa minha banca, ok? A gente começa aqui, ó, a gente começa na seguinte ideia, tá? Possíveis tipos... Opa, aqui a produção errou. Possíveis tipos de texto que a gente tem. Pode ser estudo de caso, vai... Como é que eu vou saber, Chai, se é um estudo de caso? Tudo isso aqui, ó, aparece pra você no seu edital, ok? Pode ser um estudo de caso, numa situação bem técnica, tá? Pode ser uma questão discursiva, alguma pergunta. Então, aqui, caso a gente tenha uma abordagem bem técnica, tá? Aqui, caso a gente tenha uma questão discursiva, seria uma pergunta também técnica, ok? Ou a gente tem o texto dissertativo argumentativo. Aí você vai dizer assim pra mim, pode ser que você fale. Mas, no texto dissertativo argumentativo, a banca costuma trazer perguntas. Mas são perguntas que dão origem a, ó, problemática. E a gente tem que saber via edital o que que a banca quer, pra que a gente possa desenvolver, independente de ser, se for uma pergunta ou não. A diferença pra cada questão discursiva, quando der uma pergunta, é porque é uma pergunta técnica. Aqui, no texto dissertativo, é uma pergunta social. Depois eu vou mostrar pra vocês também exemplo, tá? Sobre a pontuação. Costuma ser a média aí de 100 pontos. Então, bem expressiva dentro da, do edital, tá? Eliminatória e classificatória. Porque eliminatória, que ela te elimina. Classificatória, que ela te classifica. Geralmente, também, a sua redação só é lida de acordo com a porcentagem que você alcança na prova objetiva. Porque eles não vão gastar pra ler a sua redação, sendo que você nem passou na objetiva que também classificava e eliminava, tá? Então, tanto a objetiva classifica e elimina na FCC, quanto a redação classifica e elimina. Sempre tem um mínimo pra você cumprir. Muitas vezes, esse mínimo aí, ó, é 60% da sua redação. E a característica mais forte que a gente tem da banca é ser um tema filosófico, uma abordagem filosófica. Shaya, você fala muito de problema social, eu continuo falando. Mas, com essa abordagem aqui, ó, filosófica, ok? E aí, depois vocês vão entender quando eu mostrar melhor. Então, esse é o que a gente tem de perfil. É isso que a banca apresenta lá pra gente, né, no primeiro momento, ok? É isso que a gente entende pela banca FCC. Quando a gente vê a avaliação, a gente tem um texto que aparece em todo o edital, que ele vai dizer assim, que a prova discursiva, redação, mas vocês falam muitas vezes assim, poxa, mas a prova discursiva era redação? Ó, prova discursiva significa que é uma prova escrita, que é um texto que você vai construir, seja ele estudo de caso, tá? Seja ele um questionamento, seja ele a redação dissertativa argumentativa, vai do edital. Quando a gente fala discursiva, essa palavrinha discursiva, significa que vai ter texto, que você vai escrever um texto, ok? E ele vai dizer que redação tem o objetivo de avaliar a proficiência em língua portuguesa em sua modalidade escrita. Então, redação, texto, vai avaliar como que o candidato escreve. Considerando a capacidade de compreender e expor argumentos com clareza, independente do tipo de texto, concisão, precisão, coerência e objetividade a respeito do tema. Com base nos textos de apoio propostos. Avaliando, inclusive, a correção gramatical, segundo os critérios definidos nos itens. Isso aqui é só exemplificando, porque eu copiei de um edital para a gente, né? Para mostrar para vocês que isso aqui realmente veio lá da FCC, de um editalzinho. Então, o que ela vai pedir da gente? Escrever corretamente, argumentar, expor as ideias, independente do tipo de texto. Aí, a gente vem para a correção. E a correção tem três pontos macros, tá? Dentro deles, o primeiro, né? Tomando por base aqui, a gente tem conteúdo, que geralmente pega 40 pontos, tá? O que seria conteúdo? Perspectiva adotada no tratamento do tema. Tem a ver com o tema. Capacidade de análise e senso crítico em relação ao tema. Consistência dos argumentos. Clareza e coerência no seu encadeamento. Ou seja, o conteúdo é aquilo que você sabe sobre o tema, aquilo que você expõe, os seus argumentos. É o conteúdo do que você vai escrever, as novidades que você traz, a sua abordagem. É aquilo que você fala, independente de como você escreva, certo ou errado, mas o peso, a realidade, a veracidade, a coerência do que você escreve. Depois, é avaliado uma coisinha que se chama estrutura. E vale até 30 pontos. Estrutura, olha só. Respeita o gênero solicitado, seja ele qual for. Progressão textual e encadeamentos de ideias. Progressão textual por quê? Numa carta, você começa e progride de um jeito. Num texto dissertativo argumentativo, você começa e progride de outro. Numa resposta discursiva, você começa e progride de outro. No estudo de caso, você começa e progride de outro. Então, essa progressão de qual é o tipo de texto que você vai abordar e escrever ali. Depois, articulação das frases e parágrafos, que é a coesão textual. A nota será prejudicada proporcionalmente, caso ocorra no conteúdo, a abordagem tangencial, parcial ou diluída em meio a divagações ou colagem de textos em questões apresentadas na prova. Une o conteúdo à estrutura e desconta ponto. Aqui, a gente tem totalmente voltado ao tema. Aqui, a gente tem totalmente voltado ao gênero. Mas, a progressão de texto, né? Ó. E o fato de você não poder copiar textos que já aparecem na prova pra não ser plástico. Por fim, o restante dos 30 pontos que faltam, a gente tem, e agora eu fico muito aqui no cantinho, expressão. Nossa, Jair, mas a expressão é tão grande, só vale 30 pontos? Porque é o desempenho linguístico de acordo com o nível de conhecimento exigido para o cargo. Então, aqui você tem um nicho exigido para o cargo. Adequação do nível de linguagem adotado à produção proposta e coerência do uso. Domínio da norma culta, com atenção aos seguintes itens. Estrutura sintática de oração, período, elemento coesivo, concordância verbal, nominal, pontuação, regência verbal e nominal, emprego de pronomes, flexão verbal, nominal, uso de tempos e modos verbais, grafia e acentuação. Toda a expressão é a língua portuguesa realmente sendo avaliada. Por quê? Faço a seguinte ideia. Avalio o tema, avalio a estrutura e avalio a língua portuguesa. Tá? Vi se você compreendeu, vi se você sabe sobre o gênero, agora vi se você escreve corretamente. E isso é o que a gente tem dentro da avaliação. Como será que a minha redação é avaliada? Desse jeito que eu escrevi aqui para vocês. Agora, que eu já sei mais ou menos como que acontece, eu preciso entender como que a FCC aborda a proposta. Como que ela traz a proposta de redação. Eu trouxe aqui para vocês uma proposta de 2018, tá? Se eu não estou errada, uma proposta de 2018. Que foi do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, lá de São Paulo, tá? E ela traz dois textos e a proposta. O texto vai dizer assim. Grandes empresas da internet vivem de pegar as informações que a gente dá. Tem uma frase célebre sobre isso. Se você não está pagando, você não é cliente. Você é o produto e eles estão vendendo. Não diz nem de quem que é a frase. Só depois. A contradição que a situação das redes sociais nos coloca, há uma contradição entre o poder do capital de um grau nunca alcançado e a privacidade individual. Privacidade é necessária para a constituição do sujeito. Não há subjetividade se não houver privacidade. Nós aprendemos a pensar a proteção da privacidade contra o Estado. Nós temos hoje um grau de invasão dessa privacidade promovido por uma indústria e por uma tecnologia que passa por cima da proteção, das proteções individuais. E aí vem a seguinte proposta. Com base nos dois excertos acima, elabore um texto dissertativo argumentativo sobre o seguinte tema. E aí vem o tema. A privacidade como mercadoria. Ó, então eu tenho aqui. Vou até escrever aqui para vocês, ó. A gente tem isso aqui, ó. Como mercadoria. E aí vocês vêm me dizer assim. Não temos um problema social quando temos a privacidade com mercadoria? Vamos lembrar o que a gente tem a respeito do tema. L, G, P, D, que se chama assim, ó. Lei geral da proteção de dados. Depois eu tenho dados. Eu tenho privacidade, uma palavra sensível. Eu tenho mercadoria, que lembra o quê? capital. Da onde as pessoas conseguem os dados? Redes sociais. Cadastros. Tá? quanto tempo as pessoas passam nas redes sociais? Golpes, exposição. Então, tudo isso me faz lembrar que eu tenho um problema social por trás, que é o problema da privacidade nacional, com uma lei que, apesar de existir, não é 100% eficiente. Eficiência. Então, aqui eu começo a interpretar e vou atrás de fazer a minha estrutura. Né? Eu vou atrás. Eu botei aqui pra vocês o texto sensativo e argumentativo, ó. Eu vou atrás de entender e chegar no tipo de texto que eu tenho. Que é o quê? Um texto que tem introdução, desenvolvimento e conclusão. que dentro dessa minha introdução eu tenho que ter o que eu chamo de repertório. Eu tenho que ter um repertório que poderia, poderia, por exemplo, ser a LGPD pra você falar sobre a lei. Eu tenho que ter tese, né? E eu tenho que ter argumentos. quando eu chego no meu desenvolvimento, que eu tenho dois, eu vou até botar mais pra baixo aqui, eu tenho dois desenvolvimentos, que é o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2, né? Eu tenho que ter, de novo, argumento, que é em decorrência desses dois aqui, né? Argumento 1 e aqui o argumento 2, que eles decorrem pra cá. eu tenho que ter conclusão, né? Eu tenho que ter aqui uma solução, ok? E eu tenho que ter uma perspectiva do que a gente vai chamar total de problema. Fora os meus articuladores, né? Como que eu ligo a introdução ao desenvolvimento, o desenvolvimento à conclusão, o desenvolvimento de um para o outro, aí a gente tem toda aquela base de conectivos, por exemplo, que são outros vídeos. Porque o que eu tô fazendo aqui hoje pra vocês? Mostrando o que a gente tem dentro da FCC, né? Desmistificando, porque as pessoas têm muito medo da FCC, mas não é tanto medo assim. Vocês vão dizer, Chay parece muito com o modelo Enem. Por quê? O que às vezes parece muito, né? Com o modelo Enem? Parece muito porque o Enem usa um texto dissertativo argumentativo, tá? Então é só por isso. E pra gente finalizar a aula de hoje, que eu não quero deixar ela tão longuinha assim com vocês, a gente tem que ter alguns cuidados que são básicos da redação. Nunca usar a primeira pessoa do singular, né? Não se dirigir ao leitor, não usar gírias, evitar períodos longos demais, nenhum tipo de corretivo ou marca na prova, aquele corretivo que a gente passa assim, pra tampar um erro que a gente tenha feito. Evitar algoritmos, a menos que seja um século, uma coisa específica. Letras sempre muito legíveis, não as da professora neste tablet. E cuidado com a separação aí das sílabas lá nos cantinhos, né? Aqui, ó, nos cantinhos das folhas pra que você não fique em maus lençóis e não perca ponto por isso. Tá? Então, FCC, esse é o panorama bem geral pra você. Me conta qual é o seu concurso, o que você vai fazer na FCC e tomara que eu consiga aí corrigir também a sua redação, ó. Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.